Estamos de volta com o Taroba Rural para falar da RPF Group, porque todo produtor rural que tira o sustento da força do seu trabalho sabe que depende de bons insumos e equipe para ter uma boa produtividade, principalmente para o suinocultor. A RPF sabe e entende muito bem que quem cria suínos precisa ter um apoio técnico a qualquer hora do dia ou da noite. E essa é uma das razões que vem conquistando muitos suinocultores integrados da região. Ela tem uma equipe especializada no assunto e que trabalha lado a lado de cada produtor para dar mais valor e reconhecimento ao seu trabalho. Além disso, a RPF fornece rações, medicamentos, materiais de higiene e limpeza e semen da mais alta qualidade genética. Seja um integrado da RPF e trabalhe com quem tem qualidade e tradição no mercado. RPF Group é agro, é solução, é nutrição. Hoje nós estamos na divisa entre o município de Toledo e São Pedro do Iguaçu, no oeste do estado do Paraná. E eu te convido a conhecer um pouco mais sobre os bioinsumos. É muito amplo esse assunto, mas eu garanto para você que o crescimento da utilização desses produtos no Brasil e também no mundo tem sido muito grande. De forma exponencial aí nos últimos três anos, especialmente. No oeste do Paraná, também. A prova disso é que nós estamos numa propriedade que tem cerca de 600 hectares e aqui tudo é com a utilização desses produtos. Quem comanda aqui, quem é que tem essa administração e que teve a ideia de trazer esses produtos para cá, é o Juliano Caval, que ele está aqui do meu lado. Esse aqui, inclusive, é um laboratório onde eles produzem tudo aqui. Você vai conhecer um pouco mais agora. Juliano, primeiro vamos contar por que é que você teve a ideia de apostar nos produtos dos bioinsumos. Então, a gente começou com essa questão dos bioinsumos já faz aproximadamente uns seis anos. E o principal motivo que nos levou a se interessar por esse assunto e começar essas multiplicações foi por conta do... Naquele momento era um benefício econômico. Porque a gente achava que teria que achar outros mecanismos para melhorar um pouco essa questão do resultado financeiro do produtor. Então, a gente acabou tendo contato com a forma como se fazia, como se multiplicava e começou a utilizar nas nossas propriedades. E aqui foi a primeira. E a gente começou a fazer testes e comparando e entendendo melhor o processo. E culminou que hoje a gente praticamente usa só os bioinsumos da nossa propriedade. Como produtor rural, qual a vantagem que você vê da utilização dos bioinsumos hoje? Então, eu acho que tem uma série de vantagens. Entre elas, como eu já falei, o benefício econômico. Porque é um produto que você pode estar utilizando na sua lavoura, você mesmo produzindo, com um custo extremamente baixo, comparado com as outras formas de... com químicos, por exemplo, tendo resultados extremamente positivos. Então, tem essa questão... Então, isso, um ponto seria o ganho financeiro. Segundo, eu acho que é extremamente importante também, que é o ganho ambiental. Hoje o mundo fala muito em qualidade dos alimentos, a diminuição dos agrotóxicos. Para o agricultor que já ouviu falar por alto, não tem tanto, talvez, a informação, esse conhecimento de como é que funciona isso na propriedade rural. Aqui, por exemplo, nós estamos no laboratório, onde vocês produzem tudo aqui. Já é um laboratório bastante avançado aqui que você tem. Agora, não foi assim que você começou. No começo, era um pouco diferente, foi fazendo testes. Conta para a gente dessa experiência. Então, de fato, quando a gente começou, ainda tinha muita pouca informação sobre isso. Conforme eu também comentava com você antes, a gente já tinha conhecimento que grandes grupos já faziam essa multiplicação e já tinham o contato com esses micro-organismos. Quando a gente veio, a gente começou de uma forma meio elementar, porque, primeiro, o que era o conhecimento que a gente tinha na época? E a gente não tinha as informações... Eram muitas informações pontuais, um falava que estava fazendo isso, outro aquilo. E a gente começou a fazer isso, começou a implementar nas lavouras e a gente começou a ver que tinha resultado, que isso era muito positivo. E, com isso, a gente foi se interessando cada vez mais para o assunto, foi estudando mais. E é o ponto que a gente chegou a um nível aqui que, como eu te falei, a gente acabou desenvolvendo uma sistemática que me atendia dentro das minhas necessidades. Então, usando todos os princípios, eu simplesmente não fiz do jeito que eu achava. A ideia era criar um biorreator que pudesse ser relativamente econômico, barato, que as pessoas pudessem fazer e que tivesse um resultado positivo nas multiplicações. A produtividade, a rentabilidade, no final de uma lavoura como essa, ela chega a ser igual? Ou, no quesito de sacas, por exemplo, de soja, enfim, ou ela é proporcional e também é um investimento que é feito? Então, eu vou falar do meu caso. Em alguns momentos, no início, a gente teve as rentabilidades menores, por conta do que a gente estava aprendendo no sistema. As produtividades são um pouco menores, de fato. Porém, nós estamos falando de produtividade, porém, o resultado, por conta do que você consegue diminuir substancialmente essa questão dos custos, ele acaba sendo tão bom quanto ou melhor, por incrível que pareça. Então, eu sempre falo para as pessoas, esquece um pouco essa questão da máxima produtividade. Nós precisamos ter o melhor custo-benefício, o melhor resultado. É isso que realmente importa para o produtor, né? Eu acho que para todo mundo, para qualquer pessoa que se dispõe a abrir um negócio, não adianta você ter um grande faturamento, ter uma despesa muito alta. Você pode ter um faturamento um pouco menor, mas uma rentabilidade muito melhor. Recado importante para você, visitar a Florestal, que é revenda Ruskvarna, para Cascavel e toda a região. Lá tem o que você precisa de qualidade da marca Ruskvarna e também de outras marcas que são top no mercado. Tudo o que você precisa da marca Ruskvarna, você encontra na Florestal, que é revenda Ruskvarna para Cascavel e região. Você tem roçadeiras de grama, por exemplo, para cuidar do seu quintal, ou então aquelas mais robustas, como os tratorzinhos, que você utiliza para poder roçar grama aí do lado do aviário, do chiqueirão, né? Fica tudo uma beleza de bonito e economia também na hora de fazer o serviço. Tem também as máquinas lavadoras, para lavar a calçada, ou então daquele trato na sua máquina agrícola. E que tal as motosserras, hein? Tem de várias categorias, para todos os tipos que você precisa também, desde bateria ou combustível. Vá na Ruskvarna, Cascavel revenda para toda a região, é Florestal. Fica na Avenida Brasil, no bairro São Cristóvão, próximo a Rochapombo. Bem fácil de encontrar. Florestal, Ruskvarna, para Cascavel e região. Tem faltado glifosato lá na indústria, na China. Isso tem preocupado os produtores brasileiros. Vamos entender por que na reportagem. Nas lavouras gaúchas, trigo, aveia, canola. Na região norte, o Fernando conseguiu garantir o herbicida, que prepara o campo para receber os grãos de inverno. Mas já está negociando cerca de 5 mil litros, que ele vai precisar para novembro. O glifosato ajuda os produtores a combaterem as ervas daninhas, que competem pelos nutrientes. Não teria como fazer agricultura sem glifosato. Todo o plantio direto é baseado na utilização desse herbicida. Se não houvesse esse herbicida, com certeza a gente não teria eficiência a atingir todo o espectro de plantas daninhas que o glifosato atinge. E não teria toda essa eficiência, além de um custo, com certeza, muito maior, porque nós teríamos que utilizar 4 ou 5 mecanismos de ação para conseguir fazer o que o glifosato sozinho faz. Criado nos anos 50 pela indústria farmacêutica, o princípio ativo é um dos que garantem a produtividade das lavouras brasileiras. Mas neste momento, ameaça a próxima safra no Brasil é que o glifosato está em falta nas indústrias químicas do principal produtor, a China. Produtor e consultor para outros agricultores, o engenheiro agrônomo ligado à ProSoja do Rio Grande do Sul, Nédio Giordani, alerta que a falta do herbicida pode fazer os custos aumentarem no combate às pragas, principalmente para a soja. A situação é muito crítica, se não vier o produto. Além do aumento do produto, nós temos que ter esse produto para continuar, porque senão nós vamos perder pelas ervas daninhas. Com a falta da oferta do glifosato, as grandes cooperativas se organizam para garantir o produto para os próximos meses. Com quase 8 mil associados e mais de 6 mil atendidos na região de Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, a Cotrijal estima um aumento de 40% do uso do herbicida com o aumento da área plantada no estado neste ano. E com a demanda maior, será preciso pensar na frente para garantir a produtividade. O produto vai ter, desde que seja feito o planejamento daqui para frente. O Fernando já faz os cálculos. Espera ter o produto suficiente para os mais de mil hectares para a safra de verão. Para a dessecação de verão, a situação pode já estar normalizada. Mas realmente, além de fazer a compra, tem que verificar se realmente vai ter esse produto disponível. Recado importante para você, reprogramar a sua máquina agrícola, tanto o trator quanto a colheitadeira. Você pode visitar a Engie Diesel. Aliás, liga para eles, que eles vão aí na sua propriedade fazer todo o serviço e você vai ter mais economia e rentabilidade no seu equipamento agrícola. Engie Diesel Engie Diesel